Vereador César Sim, dispõe do tempo de até oito minutos para a sua manifestação inicial. Tudo devidamente registrado e acompanhado pela área de comunicação desta casa. A palavra está com vossa excelência. Sr. Presidente, ao saudá-lo, saúdo também os demais componentes da mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o Parlamento, saúdo os senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, saúdo os senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares, em outros locais em que nós estamos acessíveis pela mídia eletrônica. Vereador Iesmantal, que está dando entrevista, eu queria cumprimentá-lo, vereador presidente, pela iniciativa da audiência pública que nós realizamos aqui ontem à noite. Eu tenho certeza de que em nenhuma das outras ações desse porte, apesar da experiência do vereador Mantal, teve o prestígio da audiência de ontem. Essa casa saiu engrandecida, saiu fortalecida, saiu honrada. Foi uma demonstração de que nós poderemos ou podemos e devemos legislar em consonância com os anseios da sociedade. Queria cumprimentar o presidente e toda a sua equipe pela organização, pela condução, pelo encaminhamento, cumprimentar todos os vereadores que se fizeram presentes e dizer que a casa cheia foi um motivo de orgulho para nós todos, as sugestões, as discussões, as preocupações. A sociedade lumenauense ganhou muito com a audiência pública de ontem e essa casa, sempre receptiva aos anseios da comunidade, haverá de propiciar um projeto, uma lei que possa corresponder às expectativas de toda a sociedade vereadora veneza. Sr. Presidente, Vossa Excelência encaminhou para a Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Aborto, Saúde Pública e Assistência Social um escrito da lavra do médico Gustavo Elias, em que pedia providências ao ESF João Rosa Camargo, a unidade de atendimento da saúde lá do Porto Florestal. Hoje pela manhã, 8 horas, tive a honra de representar essa casa numa reunião, juntamente com a Secretária de Saúde, Maria Regina, o Diretor-Geral Andrigo Beiber, a Diretora de Ação de Saúde, Andréa da Silva, e mais o líder do governo, o vereador Marco Antônio. A situação é grave, foi reconhecida pela Secretária de Saúde, e o governo está preocupado em reverter essa situação. O local é inadequado, o local é impróprio, e o município está à procura de um outro imóvel para construir uma nova unidade. O Ministério da Saúde tem disponibilidade de verba, ou então alugar um outro local que possa encampar o postinho, chamado Postinho de Saúde, lá do Porto Florestal. Me comprometo com a V. Exª, me comprometo com os demais vereadores, vereador Lanzarim, de deixar essa casa ao par da evolução dos acontecimentos. Eu queria pedir, venha aqui a V. Exª, para um instante de vaidade. Diz que a vaidade, vereador Zeca Bombeiro, não é pecado para quem faz. A vaidade é pecado quando não se faz. E uma das colunas que sustentam a nossa vida é a emoção. Essa emoção pode ser positiva ou negativa, a emoção positiva alegra, a emoção negativa entristece. E a emoção positiva renova, a emoção positiva lava a alma. E na FURB eu achei que já tinha vivido todas essas emoções, quando, em 1969, há 45 anos atrás, passei no vestibular. Em 1974, colei grau no salão do júri, do antigo fórum, há 40 anos. Em 1977, no dia 1º de abril, nunca esqueço, comecei a licionar na FURB como professor substituto. E em 1990, há 25 anos atrás, passei no concurso de professor titular. E profissão, função, aliás, que exerço até hoje com muito orgulho e com muita honra. Essa foto aqui, que eu vou pedir que a TV Legislativa coloque à disposição, que deixe gravada enquanto eu falo. Isso. Pode gravar e deixar. Essa foto, senhor presidente, senhores vereadores, é da turma de formandos, pode deixar a foto ali, é da turma de formandos da FURB, do segundo semestre de 2003, que homenageou como nome de turma o professor Antônio Carlos Marchiori, como patrono o professor Leonardo Biduschi, como paranifo o professor Nildo Inácio. Eu fui distinguido, aqui que vem a vaidade, aqui que vem a honra, eu fui distinguido como amigo de turma. A colação foi uma coisa empolgante, a organização, os discursos, as homenagens, foi tudo muito lindo. E o destaque foi o momento em que os formandos, quase 90, homenagearam os pais. Literalmente, literalmente, o teatro Carlos Gomes foi às lágrimas. É indescritível. Por isso que eu digo que a emoção é uma das colunas da vida. E, evidentemente, de minha parte, eu, que fui escolhido como turma, de nome de turma, aliás, como amigo de turma, eu queria dizer a essa turma muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine os caminhos de cada um. que todos os sonhos acabem concretizados. E o sucesso que eu desejo a todos os formandos é o mesmo sucesso que eu desejo aos meus filhos, do fundo do coração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado.